Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, Jornal X, notícias até o fim, edição 1696 de hoje, terça-feira, 16 de agosto de 2011, vamos ao lancheço. Aposentadorias, reajuste acima da inflação, é vetado. Tragédia no parque de diversão, brinquedo da morte foi remendado com cola. Força-tarefa vai assumir processos de juízo à morte. Na sessão de AD de o dia, norma é morta após discussão. Essas e outras notícias de capa de o dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxim. Promoção Vivo Direto, área de cobertura de 3.665 municípios em todo o Brasil, hoje é o selo número 2 a promoção. E o Jornal André Amorim começa. Estas e outras notícias de você vai saber mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0, operador 21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Da 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, no seu dia. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O Óbvio Uma certa vez, um amigo chegou e disse a outro Cara, um mês atrás, no meio da mata, o negão me parou e disse Me dá o fiofó, ou eu te mato. E logo, outro amigo respondeu E o que você fez? E o que falou, disse assim Estou vivo, não estou? As notícias, por favor. Oi, 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 oi Jornal Chico de Notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Tragédia no parque de diversão Brinquedo da Morte foi remendado com cola Perícia Policial e Vistoria do Conselho Regional de Engenharia Constataram que nenhuma das oito atrações do Glare Center Onde um adolescente morreu em Nova Isteria Tinha condições de funcionar Todos estavam em mau estado de conservação Segundo delegada que investiga o acidente Engenheiro responsável tinha laudos prontos Atestando segurança aos brinquedos Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Força-tarefa vai assumir processos de juíza morta Três juízes e cinco promotores ocupam, a partir de hoje, a vaga deixada por Patrícia Scioli Executada com 21 tios na porta de casa Primo da juíza diz que matadores fizeram um churrasco para comemorar Ong Rio de Paz reuniu parentes e amigos de Patrícia Scioli em frente ao Fórum de São Gonçalo Eles usaram mordaça simbolizando a justiça silenciada Detalhes nas... Ah, e mais Artigo com críticas de desembargador causa polêmica no Tribunal de Justiça Detalhes nas páginas 6 e 7 Dentro do Jornal Dia Aposentadorias Reajuste acima da inflação É vetado Aumento de 8,7 milhões de segurados que recebem acima do piso Fica indefinido Detalhes na página 19 de um dia E a presidente Dilma E a presidente ou a presidenta Dilma Argumentou que Que não há recursos suficientes, né Para Aumento real da aposentadoria, né Ai, que laxo Na página 19, na coluna Justiça e Cidadania Cantor Joana é acusada na Justiça de agredir ex-namorada Nas páginas 38 e 39, na sessão Ataque Torcedores do Rio fazem abaixo-assinado para ter Ronaldinho na seleção No Gui, o dia de viagem Canadá une tradição europeia e toque moderno dos Estados Unidos Na sessão dia D Norma é morta após discussão Depois de bater boca com Marina Personagem de Paula Oliveira Na foto Na capa de O Dia de Hoje Norma, personagem de Gloria Pires É assassinada hoje em Insensato Coração Veja os suspeitos Nas páginas 28, 29 e 37 Na sessão dia D no seu jornal dia E mais Ainda na sessão dia D Detalhes do show de Justin Bieber no Engenhão Será que o show de Justin Bieber está na página 37 Ou a página 37 tem detalhes da Nutella Insensato Coração Bom, mas enfim Mas eu sei que a notícia do Justin Bieber está na sessão dia D Justin Bieber que virá ao Rio de Janeiro E agora as notícias do site Bofo Chico Marcos Paulo tem retirada total do câncer de esôfago O diretor passou por uma cirurgia de retirada de câncer no esôfago Marcos Paulo foi submetido a uma cirurgia de retirada do câncer no esôfago No domingo dia 14 no Hospital São José da Beneficência Portuguesa em São Paulo De acordo com um boletim médico pós-operatório Divulgado na tarde de ontem, segunda-feira dia 15 O ator permanece na UTI com um quadro estável O diretor é casado com Antônio Fontenelle E está em trabalho de divulgação de seu longa Assalto ao Banco Central O diagnóstico de tumor no esôfago foi descoberto em maio deste ano E a cirurgia doou cerca de 10 horas Confio comunicado na íntegra Informamos que o ator e diretor Marcos Paulo Submetido ontem a remoção total de um câncer de esôfago No Hospital São José da Beneficência Portuguesa em São Paulo Pela equipe coordenada pelos doutores Fernando Maluf, Rubem Salum e Alfredo Salim Elito Permanecem em estado estável na UTI Aliás, saúde Para o ator e diretor Marcos Paulo Saúde mesmo Saúde melhor para ele Mas eu declaro curado desse câncer de esôfago E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Futuro dos filhos pode ter feito o casamento de Jennifer Lopez acabar A cantora queria que os filhos estudassem em uma escola especializada em se incluir O divórcio de Jennifer Lopez e Mark Anthony ainda é muito especulado pela empresa internacional Porto, não haver muitos motivos que tenham causado essa base Mas segundo o Jornal Britânico Daily Mail Tudo pode ter partido de uma discussão sobre o futuro dos filhos Os gênios Max e Emel Uma fonte contou que J.Lo, adepta da psicologia Queria que os garotos estudassem em uma escola especializada na religião Enquanto Mark Anthony, que não é próximo à igreja, não teria apoiado sua vontade Jennifer e Mark não podiam falar sobre o assunto Ela sempre foi mais interessada na igreja que ele Ele não era um grande fã E isso causou problemas Disse uma fonte próxima ao ex-casal Muito obrigado pela audiência O Jornal André Amorim, edição 1696 de hoje Terça-feira, 16 de agosto de 2011 Fica por aqui um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã, sexta-feira Tchau pessoal, a gente se levou aqui Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada A cobertura não vai ficar contigo, hein? Assim é a batalha Fui 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.